Olá, alunos e alunas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências comigo, professora Larissa. E dando continuidade à aula passada, nós vamos também falar nessa aula sobre o sangue, tá? Lembra que a gente estudou sobre os componentes do sangue? Mas nessa aula o objetivo é interpretar um hemograma. Você já ouviu falar de hemograma? Sabe o que é? Se você não sabe, não se desespere, fica aí que eu já vou te explicar. Então vamos retomar aqui rapidinho, né? Da aula passada nós falamos então que o sangue é um tecido, nós vimos que a parte líquida dele é o plasma, nós vimos que as células estão dissolvidas aí no plasma são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, que nós temos ainda as plaquetas, né? Então na aula passada a gente estudou a composição do sangue. Então agora a gente já sabe quais são os elementos, né? Encontrados nele. E aí o objetivo dessa aula então é a gente interpretar, ter algumas noções básicas, bem básicas de um hemograma, tá? Que é um exame de sangue. Lembrando aqui, nenhum conhecimento básico que a gente tenha de analisar um exame, né? Vai substituir o papel de um profissional da medicina. Então se o médico te pede um exame, solicita um exame de sangue, você jamais vai interpretar sozinho, né? Você vai consultar e é ele que vai analisar, tá? Com muito cuidado, né? Com toda a experiência dele, tá? Então o nosso objetivo é conhecer alguns elementos desse exame. Vamos lá? Então o hemograma, pra você que não sabia, emo, essa palavra emo, vem de sangue, tá? Então o hemograma é uma análise do sangue, ou seja, é um exame que vai avaliar as células do sangue da pessoa. Geralmente esse é um exame muito solicitado pelos médicos, porque ele meio que faz um check-up geral no organismo da pessoa. Claro que outros exames são solicitados também, tá? Mas esse é um que é muito feito aí pra fazer um check-up. Quais são as células, as células então presentes no sangue? Vamos relembrar aqui? Vamos relembrar com um quiz, com base na aula passada, tá? Bem fácil pra você acertar essa. Olha só, célula sanguínea responsável pelo transporte de oxigênio. Você lembra qual é? Na opção A, glóbulos vermelhos? Na opção B, glóbulos brancos? Na opção C, leucócitos? Ou na opção D, as plaquetas? Então... E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Foi muito fácil essa, né? Então quem faz o transporte do O2, que é o oxigênio, são os glóbulos vermelhos. Então a nossa resposta correta para este quiz era a alternativa A. Seguindo então, estão os glóbulos vermelhos, também chamados de hemácias ou eritrócitos, como a gente já viu na aula passada, são algumas das células analisadas no hemograma. Então lá no hemograma completo, quando o médico solicita, muitas vezes vem escrito lá eritrograma. É a parte que vai analisar os glóbulos vermelhos, tá? A parte do hemograma, então, que analisa essas glóbulos vermelhos aí, as hemácias, olha só que legal. Essa análise não vai ver só a quantidade de glóbulos vermelhos, mas vai analisar também a qualidade, ou seja, se o formato deles está adequado, tá? Se esses glóbulos vermelhos têm a quantidade de hemoglobina adequada no seu interior. Então vai verificar, de maneira geral, né? Tanto a qualidade quanto a quantidade de glóbulos vermelhos, tá? Então tem uma parte do hemograma que vai analisar tudo isso. E aí, olha só, essa imagem aqui, uma visão do microscópio dos glóbulos vermelhos, tá? As hemácias, né? E aqui também uma visão de microscópio, mas o que a gente percebe nesta? Nesta aqui, eles estão todos com o formatinho disco ali, né? Normal. Aqui a gente já vê que tem alguns glóbulos vermelhos com formato estranho, um formato diferente do padrão. Ou seja, analisando isso aqui, mostrando isso no hemograma, o médico já vai começar a ter indícios de algum problema de saúde, vai seguir investigando para descobrir qual é o problema dessa pessoa. Temos uma questão aqui para você pensar aí um pouquinho e responder. Ela diz o seguinte, no hemograma de uma pessoa, é verificado um número muito baixo de eritrócitos, de glóbulos vermelhos, tá? Que problema de saúde essa pessoa provavelmente tem? Se ela tem menos glóbulos vermelhos do que o adequado? E quais seriam os sintomas dessa doença? Tá fácil, a gente já falou sobre isso em algumas aulas por aqui. Então, tenta lembrar aí, escreve, anota o que você sabe, e eu já volto aqui para a gente fazer a correção. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto